Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo de novo você receber. Hoje é quinta-feira, a minha avó faz aniversário no sábado, e aí nesse vídeo a gente vai fazer o bolo de aniversário da minha avó. Vou falar pra vocês o sabor que eu escolhi. O sabor vai ser uma massa manteigada, saborizada com frutas do bosque, com pasta saborizante de fruta do bosque, e o recheio vai ser um brigadeiro de limão ciliano, vai ficar uma delícia. A cobertura eu não sei ainda se eu vou fazer buttercream, se eu vou fazer a chantinache, ou vai ser o famoso e conhecido mesmo chantilly, que é o que eu trabalho aqui no ateliê. Mas eu decidi gravar um pouquinho pra vocês aqui dessa produção desse nosso bolo e tudo mais, tá? Vou colocar então vocês aqui no meu queridíssimo tripé, pra vocês verem o passo a passo ali tudo certinho. E a gente vai começar agora com o preparo da massa, tá? Da massa manteigada. Eu vou fazer um bolo pequeno mesmo, de 17cm. Eu tava em dúvida entre um de 17 e um de 15, mas a gente sempre gosta que sobre o bolo. Então se é pra sobrar bolo, é pra ser um bolo de 17cm, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou começar a produzir ele, e aí eu mostro pra vocês o passo a passo, e tudo mais, que vai ser a massinha amanteigada, tá bom? Então bora lá, já se inscreve no canal, por favor, pra me ajudar. E também deixa o like nesse vídeo, beleza? Então é isso, bora lá rapidinho. Gente, então vamos lá. Na batedeira aqui, eu vou começar a fazer a massa amanteigada. Vão ser três ovos. Eu vou falar narrado assim pra vocês... Narrado não, é... Falado assim pra vocês dessa vez. Ó, coloquei dois aqui. Vou colocar mais um. E aqui, gente, junto com os ovos, eu vou colocar 210g de manteiga. Aqui, na verdade, eu tô utilizando a margarina. Essa aqui é a da Amélia, 80% de gordura, tá? Com sal. O sal, ele vai entrar aqui, na verdade, como uma forma até de dar uma realçada no sabor da sua massa, tá? Muitas massas, hoje em dia, a gente até coloca uma pitada de sal, porque o sal, ele dá uma realçada no sabor. Então você utilizar a margarina ou a manteiga com sal, nesse caso aqui, não interfere muito, tá? Porque ela vai dar uma realçada ali no sabor dessa massa. Aqui são 210g, gente. Foi 220, deixa eu tirar só 10g aqui. Pra gente conseguir botar ela pra bater. Parece que quanto mais a gente tira, menos sai, né? É sempre assim, ó. Vou deixar com 212, tá? Só pra não ter que tirar essas 2g. Aí a gente vai bater essa massa daqui, até ela estiver bem misturadinha. Ó, gente. Ó, gente. Bati aqui, é realmente só pra dar uma misturadinha aqui nos ovos e na manteiga, tá bom? Ele vai ficar assim mesmo, essa textura meio feinha. Aqui eu já pesei também a minha água e a minha farinha de trigo. Mas antes da gente colocar ela, a gente vai vir aqui colocando 300g de açúcar, tá? Eu já pese, gente, diretamente assim no bowl, eu acho mais fácil. E ainda mais porque o processo aqui não interfere, tá? No processo de pesagem e tudo mais. São 300g de farinha... De farinha não, gente, de açúcar, tá? Que eu tô utilizando o açúcar refinado. E essa receita é uma receitinha até que grande, tá? Então acaba indo aí essa quantidade de açúcar. Vai só mais uma grama aí. Colocou o açúcar, a gente volta pra batedeira. E vai bater de novo até ficar uma cremagem, né? Ficar aqui um creme branco bem misturado tudo certinho. O açúcar com os ovos e a manteiga. Eu vou mostrar pra vocês como que fica. Eu vou mostrar pra vocês como que fica. Gente, misturou, vai ficar assim, ó. Esse creme esbranquiçado, tá vendo? Ele fica um cremezinho pesado. Aí aqui a gente vai intercalando agora. Vai colocar metade da farinha de trigo juntamente com a metade da água. pra não colocar tudo de uma vez, tá? Então vai colocar em duas partes. Então aqui a gente coloca um pouco do trigo. Sem fermento, tá? Sempre sem fermento. Quando a gente vai trabalhar ali com massa de bolo e tudo mais. Ó, dividi em dois. Vou colocar um pouco da água. Aí a gente vai colocar pra misturar isso daqui. E aí quando tiver misturado, a gente vai colocar a outra metade da farinha de trigo. Aí eu já vou colocar tudo, ó. E o resto da nossa água. Aí aqui a gente vai mexer novamente, bater bem, até misturar tudo, tá? Tem que tomar cuidado só nesse ponto pra não bater muito pra essa nossa massa não desenvolver glúten, tá? Então você vai bater realmente o tempo ali só de misturar todos os ingredientes. Porque senão essa massa vai ficar pesada e não é isso que a gente quer. Vai correr o risco de solar e tudo mais, tá? Então eu vou ligar aqui só pra misturar esses ingredientes. Ó, gente, misturamos toda essa massa. Ela ficou assim, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ela é uma massa que ela rende super bem, tá vendo? Ó como ela fica. Agora a gente vai finalizar ela aqui na mão mesmo, porque é um processo mais simples. Aqui na mão, o que a gente vai fazer? Vou saborizar ela. Vou utilizar aqui frutas do bosque, tá? Que é uma pasta saborizante da Mago. Ela tem alguns pedacinhos aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem aí na filmagem. Então eu vou saborizar essa nossa massa com essa pasta saborizante, tá? Eu vou colocar aqui de início, gente, essas duas colherzinhas. Mas a gente vai sentindo só pra não colocar muito em excesso, tá? Então eu vou colocar aqui, dar uma mexida. Se precisar de mais, eu coloco mais. Ó, eu vou colocar só mais um pouquinho, porque como é bastante massa, então ficou pouco, tá vendo? Vou colocar mais uma colherzinha. Essa pasta da Mago também, ela é bem concentrada, mas como a gente tá trabalhando com a quantidade de massa maior, então é legal a gente colocar um pouco mais também aí da nossa pasta, pra ela não ficar, é... sumir o sabor da fruta, né? Essa parte você pode fazer na batedeira também, tá? Mas eu prefiro fazer na mão aqui mesmo. E depois que a gente saborizou essa massa, ó, com a pasta, a gente vai vir colocando o fermento. Aqui são 10 gramas de fermento, tá? Sem derrubar a tampinha de preferência, tá? Só o fermento mesmo. Aí aqui a gente só termina de mexer esse nosso fermento aqui. Pronto, gente, agora é só a gente colocar, separar aqui a nossa forma, tá? Vou colocar aqui com vocês. Aqui, gente, eu vou utilizar duas formas de 17 centímetros, tá? Vou untar aqui o fundo dessa minha forma com desmoldante. Ó, tô usando também o desmoldante aqui da Mago. Nem precisar de muito, é que ele não tava saindo direito. Porque ele é novinho. Eu vou pesar aqui só pra tentar colocar a... E aí eu vou pesar aqui, gente, deixa eu abaixar a câmera pra vocês verem, só pra tentar colocar a quantidade de massa aqui o mais parecido possível, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, vocês viram aí que eu coloquei 710 gramas de massa em cada forma, tá? Deu exatamente isso nas duas assadeiras. Então eu só vou arrumar aqui com a espátula pra ficar mais retinha. Meu forno já está pré-aquecido, tá? Vou levar ele agora lá pra poder assar. Vou colocar pra assar, pra depois a gente vir fazendo o recheio. Ó, gente, eu coloquei aqui pra assar no forno da minha mãe, porque o meu forno, ele tá com um probleminha na porta, tá? Depois eu mostro pra vocês. Mas eu coloquei a 30 minutos a 230 graus. Aí ele tá aqui assando, bonitinho. Depois eu mostro pra vocês quando ele for saindo ou eu fazendo o teste de palito. Gente, agora que a massa tá no forno, eu vou colocar o recheio pra poder fazer. Que na verdade vai ser uma base de brigadeiro de limão ciliano, bem simples mesmo. E depois eu vou lavar a louça, né? Porque a louça fica aqui, ó, na minha pia. Mas eu só não vou lavar a louça agora porque eu já quero adiantar esse recheio, entendeu? Então eu já vou colocar ele pra mexer agora. E depois eu lavo a louça. Quando ele estiver mexendo, eu pego pra lavar a louça. Então eu vou fazer isso exatamente nesse momento e eu já mostro pra vocês. Gente, então aqui eu peguei agora pra poder fazer o recheio desse bolo da minha avó. Que basicamente ia ser um brigadeiro de limão ciliano. Aqui eu primeiro começo fazendo a base branca, né? Desse nosso brigadeiro pra depois a gente poder saborizar. Então aqui pra esse bolo, gente, que é um bolo de 17 centímetros, né? Eu gosto geralmente de utilizar uma receita e meia de recheio. Então aqui eu faço o seguinte, eu coloco um leite condensado e coloco mais metade. Dessa vez eu não pesei, até porque era pra minha avó, então eu coloquei realmente ali no olhômetro mesmo, tá? Eu coloco um leite condensado e meio. Ou você pode colocar dois também, até pra essa quantidade fica uma quantidade bem bacana de recheio pra esse tamanho de bolo. E aí eu coloco depois... Olha eu gravando o áudio do vídeo e destruindo as coisas aqui no meu quarto. Mas enfim, gente. E aí pra creme de leite eu uso dois. Eu acho que ele fica com rendimento bom o recheio, tá? E aí depois eu ainda coloco uma colherzinha de margarina ali, só pra dar um brilho a mais nesse nosso brigadeiro. Geralmente vocês sabem que eu não coloco, né? Eu tô fazendo alguns testes pra ver se eu começo a acrescentar a margarina, a manteiga, uma colheradinha assim, igual eu coloquei. Porque eu sinto que o brigadeiro ele fica mais brilhoso, né? Tendo essa fonte de gordura a mais. Então eu aproveito esses bolos aqui assim de casa pra poder ir fazendo teste e ver o que eu consigo melhorar nos bolos dos meus clientes. Então esse da minha avó eu coloquei aí também pra gente ver como que ficaria ali a textura desse nosso brigadeiro e tudo mais. Pra ver se vale a pena começar a colocar ou não. E essa, gente, até é uma dica que eu dou pra vocês. Se você tá no começo, se você precisa alterar alguma coisa no seu cardápio, aproveite os aniversários assim que você geralmente faz o bolo. Pra você fazer esses testes. Se você quer testar um sabor diferente pra você conseguir colocar no seu cardápio. Se você quer testar alguma maneira diferente de fazer tal recheio. Porque aí, assim, o seu cliente ele não é cobaia, né? Então você faz pra família mesmo. Ó, gente, coloquei a nossa base de brigadeiro aqui. Essa aqui é a brigadeirinha Titani Premium. Também da mesma marca da minha panela mexedora da FJ Máquinas. Vocês têm cupom de desconto pra poder comprar ela no site da FJ, tá? Vou colocar aqui pra vocês na tela o cupom pra vocês conseguirem utilizar e fazer a compra da sua brigadeirinha. Essa aqui, a minha, ela é de 24cm. Ela é de inox, coisa mais linda. E também é de indução. Então ela é perfeita essa panela, gente. Aqui ela tem o timerzinho, tá vendo? O timerzinho digital. Eu coloquei aqui 25 minutos pra ela ir contando. E aqui a gente consegue também, ó, controlar a velocidade dela. Ó. Tudo no digital. Tá vendo? Ela é sensacional. Aqui eu já coloquei ela na minha boca de forno, fogo maior, né, que são essa e essa. E ela tá aqui mexendo. Eu já venho mostrar pra vocês o ponto. Gente, ó, falta 5 minutos pra ficar no ponto. Ele já tá ali, basicamente, pronto. Eu vou colocar só aqui um pouquinho de chocolate branco. Acabei nem mostrando pra vocês, ó. Mas era chocolate nobre branco, tá? Eu coloquei um pouquinho aqui também pra dar uma saborizada na massa. Aproveitar que ela tá quentinha. Porque aí ela derrete chocolate e mistura ali, tá? Tem 40 gramas só. Mas eu quis colocar pra saborizar um pouquinho. Aí, ó, tá pronto aqui já o nosso recheio. Eu vou diminuindo a panela. O tempo dela. Ó. Aí eu parei. Ai, gente, eu sempre faço isso. Eu desligo a panela e eu esqueço de desligar o fogo. Eu sempre faço isso, cara. É incrível. Ó, desliguei a panela aqui. Ó, desliguei o fogo. Agora eu vou desligar a panela. Ó. Ainda ficou faltando 5 minutos. Então foi 20 minutos, é isso? Ou 15 minutos? Pra poder pegar o ponto desse nosso brigadeiro. Aqui o nosso brigadeiro, ele saiu do fogo. E, gente, confesso pra vocês que ele ficou um ponto a mais do que geralmente eu gosto de deixar pra ponto de recheio. Ele tava um pouquinho mais firme do que geralmente eu gosto dos pontos dos meus recheios aqui, é, pros bolos. Porque eu esqueci ele na panela. Eu peguei pra fazer um trocentas coisas ao mesmo tempo. E aí eu esqueci do brigadeiro da panela. Eu sempre tento ficar de olho, né, lembrando dele e tudo mais. E dessa vez eu esqueci. Ó o aplicativo da Shopee dando um aí aqui pra vocês também. Mas, enfim. Eu esqueci dele. Então ele acabou ficando um pouco mais consistente, um pouco mais pesado do que geralmente eu gosto de deixar os meus recheios, tá? Um ponto a mais ali que ele está no vídeo. E aí, mas por um lado foi até bom. Porque como a gente vai saborizar esse brigadeiro, a gente vai estar acrescentando algum certo líquido ali, né, digamos assim, nessa nossa massa. É legal ele tá um pontinho um pouquinho mais firme. Porque a gente vai manusear esse brigadeiro. Então eu bati bem ali o brigadeiro igual vocês estão vendo. Eu acrescentei a pasta saborizante de limão siciliano também. Então, dependendo da quantidade que você coloca, é legal esse seu brigadeiro, ele tá um pouquinho mais firme pra realmente você não perder o ponto dele, tá? E aí, basicamente, ficou pronto esse nosso brigadeiro de recheio no sabor de limão siciliano. E a nossa massa também saiu do forno, tá? Fiz o teste da faca aí junto com vocês. Eu já havia feito antes, né, antes de tirar. E antes de colocar a faca, eu sempre gosto de vir apalpando a parte de cima do bolo, ainda no forno mesmo, tá? Tem que tomar cuidado só pra vocês não se queimarem. Mas eu nem enfio a faca se eu ver que esse fundinho dela ali, ele ainda tá molinho. Mas aí ele tava bem firmezinho já e a faca tava saindo bem limpinha. Então tava super no ponto correto. O desmoldante já tinha até soltado o meu bolo ali da forma, ó. Já tava bem soltinho nas laterais. Então ele já tava no ponto pra gente desenformar. E foi exatamente isso que eu peguei pra fazer. Quando esse bolo, ele já tinha esfriado um pouquinho, ele ainda tava morno, tá? PS. Mas eu já peguei pra poder fazer ali a parte de desenformar ele e mostrar pra vocês o resultado. Então aqui eu já passei a minha espátula, tirei esse bolo ali da nossa forma. E eu nem ia cortar pra vocês, gente. Eu ia realmente só mostrar como que tava o acabamento dessa massa mesmo. Ela bem fofinha. Mas eu decidi cortar pra vocês verem, né, como que ela ficou. Ela ainda tava morna, então ela tava uma massinha bem delicada. No dia seguinte ela ainda iria estar mais firme pra gente conseguir trabalhar com ela, então estaria melhor, tá? E uma dica pra vocês, fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu falo muito com vocês sobre armazenamento e congelamento da massa e descongelamento também. Então se você tem dúvida aí como você faz pra você congelar essa massa, pra você armazenar, pra você descongelar, eu explico melhor pra vocês aí no final do vídeo, tá bom? E esse foi o resultado da massa, gente. Ela ainda tava quente, então ela tava ali um pouquinho quebradiça, né? Ela tava bem delicada, mas super fofinha. E aí eu mostro pra vocês também um pouquinho dessa massa aí com os pontinhos de frutas do bosque, né, da nossa pasta saborizante. Vai dar pra vocês verem bem aí. E logo depois eu já coloco na forma pra gente conseguir armazenar ela dentro da geladeira, no caso. Bom, gente, então aqui nós temos o brigadeiro de limão ciliano, que eu já passei esse plástico filme por cima pra poder ficar em contato e a gente depois utilizar ele pra prensagem. As nossas massas também já saíram, vocês viram que eu cortei uma, a outra eu deixei inteira porque eu quero cortar pra vocês quando a gente for montar. Até porque essa massa ainda tá morna, tá? Então ela tá um pouquinho quebradiça, eu não quero mexer pra não quebrar essa massa. E aí ela ficou assim dessa maneira e o recheio já pronto também. Gente, coloquei aqui, ó, os dois bolos, eles fechadinhos, né, aqui na geladeira e o recheio de limão ciliano também, porque a gente vai prensar esse bolo só depois, a gente sempre adianta as massas um dia antes e aí pra gente poder prensar o bolo depois, tá? Bom, gente, então eu finalizei as massas, eu coloquei as massas dentro da geladeira com plástico filme, igual vocês viram, o recheio também tá dentro da geladeira com plástico filme. E aí o que acontece? Hoje é quinta-feira, esse bolo a gente vai consumir ele no sábado, que é o aniversário da minha avó. Então eu fiz a massa hoje na quinta, amanhã sexta-feira a gente vai fazer a montagem desse bolo, né, a prensagem desse bolo dentro da forma, que é o método que eu utilizo aqui no ateliê. E aí no sábado a gente vai decorar, tá? Então a parte da produção do bolo é sempre feita por processos. Primeiro a gente tem que fazer a massa pra ela ter esse descanso, porque a gente fazendo essa massa com antecedência, ela vai criar ali uma estrutura, né, diferente do que eu manusear uma massa hoje, e eu manusear essa massa amanhã, ela vai estar mais estruturada, então é o ideal pra gente conseguir trabalhar. É claro que aí eu não consegui fazer com um dia de antecedência, você pode fazer no mesmo dia que você vai prensar esse bolo, mas tem que tomar um certo cuidado pra essa massa ela não quebrar, tá bom? Mas dá pra vocês fazerem também. Aqui eu sempre gosto de trabalhar com essa antecedência pra ficar um pouco mais tranquila. Então eu já adianto massa e já adianto recheio. Em relação ao congelamento, essa massa pode ser congelada até 3 meses dentro do freezer. Eu não gosto de congelar esse tanto de tempo, tá, gente? Pra ser muito sincera pra vocês, eu gosto de deixar no máximo ali 1 mês congelado, porque eu acho que quando passa disso já é muito, sabe? Quando passa de 1 mês eu já acho 3 meses um exagero. Dá pra você deixar, mas eu não gosto, então eu deixo só 30 dias, tá? 1 mês ali congelado tranquilamente. E o recheio é a mesma coisa, tá? O recheio também pode ser congelado 30 dias no freezer. E aí pra você descongelar essa massa, esse recheio você vai deixar ele congelado até a data que você precisa, né? Um dia antes dessa data você vai tirar essa massa da geladeira ou do freezer. A porta abrindo sozinha por causa do vento. Você vai descer essa massa do freezer, né? Um dia antes que você vai precisar pra prensar esse bolo. E aí como você faz pra fazer o descongelamento dessa massa? Você vai deixar no freezer ou na geladeira até um dia antes do que você vai precisar utilizar essa massa. E aí, por exemplo, eu vou usar a massa no sábado, então quando for na quinta-feira eu vou tirar essa massa do freezer e vou descer ela pra geladeira. Ela vai ter que descongelar na geladeira, tá? Não é em temperatura ambiente. Ela vai descongelar na geladeira de quinta pra sexta e aí sexta vai estar descongelada. Você pega e prensa o seu bolo, tá? É dessa maneira que você tem que fazer o descongelamento. Não é em temperatura ambiente. É na geladeira, tá? Do freezer pra geladeira. Então com essa nossa massa pronto e recheio pronto amanhã eu quero trazer um vídeo pra vocês sobre a prensagem, tá? Eu não vou finalizar esse vídeo agora com essa prensagem porque hoje ainda é quinta-feira, né? Então eu vou prensar o bolo só na sexta. E aí na sexta-feira, que vai ser inclusive quando vocês estiverem vendo esse vídeo eu vou estar gravando o da prensagem pra vocês conseguirem ver certinho. E aí eu tenho mais dois bônus pra prensar. Se for o caso eu gravo eles todos juntos, tá bom? Mas então eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que a receita, além de eu ter falado no vídeo eu vou deixar na descrição também. Então pelo amor de Deus, dá uma olhada na descrição que a receita vai estar lá. E já se inscreve aqui no canal também. Me segue no Instagram que o link tá aqui embaixo na descrição e deixa o like nesse vídeo pra me ajudar, tá bom? Também deixe seu comentário aqui embaixo me falando o que você achou desse vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.